Pupupupupupupupupupupupupi Bem vindos à primeira emissão do DIRETAMENTE DO MEO SÓTÃO! Belo Chinelo. Não! Não é INDIRETO DO MEU SÓTÃO! É um chinelo fofinho! É DIRETAMENTE DO MEU SÓTÃO! Porque... Porque não estou em direto. Yeahhhh!!!! Decidi fazer assim o vídeo. Não em direto porque quando estou em direto vou um bocadinho assim... Sem norte, os assuntos são muito misturados e não acabo por não desenvolver nada. Não é que eu vá desenvolver alguma coisa neste vídeo mas pelo menos vou ter tempo para escolher aquilo que realmente importa. Será que importou alguma coisa do que eu disse até agora? Não importa, não importa. Se não importa, o que é que eu disse? Hoje é dia de Natal, 25 de Dezembro. Espero que tenham tido uma noite de consuada bonita, com muitas prendinhas. Não sei se vocês se embevedaram, não sei se vocês receberam prendinhas, daquelas prendinhas constrangedoras. Eu recebi... A melhor prenda Natal de sempre. Um par de chinelo. Houve cintos pela minha mãe. Um par de chinelos castanho. Dois tons de castanho. O que é que eu posso dizer sobre este belo chinelo? É um chinelo fofinho, simples, linhas sóbrias, aerodinâmico, portanto isto, portanto o ar... Podia ser um chinelo voador, não é? Passa por aqui, portanto se eu for a correr... Depois, é fofinho porque... Estão a ver? Não sei se estão a ouvir isto. Para que é que isto serve? Para já é fofinho, não é? Isto percebe-se que é fofinho. Mas para anunciar a minha presença. Portanto, eu ainda não cheguei a um sítio e começo a só ver... O que é isto? É o Rui Unas a chegar com o seu chinelo. Posso dizer que o material... Eu ainda não estudei bem este chinelo. Quero-me parecer que nenhum animal foi molestado e muito menos morto para a feitura deste chinelo. Quero-me parecer que é altamente inflamável. Convém não estar on fire. E tem pelo menos dois materiais. Portanto, tem este material que é um plástico muito fofinho, muito maleável. Eu posso dobrar o pé assim. Posso dobrá-lo assim, perfeitamente adaptável. Ui, acho que acabei de escozer aqui. Pode parecer que estou a gozar, mas às vezes as prendas mais simples são as mais importantes. Neste caso, foi dado por minha mãe. Fiquei um bocadinho excepcionado porque estava à espera de um pijama. É o que ela me oferece todos os anos. Este ano decidiu arriscar e fez muito bem. Ofereceu-me estes chinelos castanhos bonitos. Que têm qualquer coisa de Lorde, não é? Isto é... É macio. Oh, 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 macio. Nem dá vontade de calçar. Isto dá vontade é de... Dá vontade é de usar aqui, não sei. Assim, olha, olha, tem este efeito. Hã? O que é que disseram? Hã? Pode ser usado... Olha aqui, olha, tão bom. Basta pôr uns fios à volta e tenho aqui uma espécie de chapéu que me enquece a careca. Dá para... Quer pegar mais? Dá para imitar um pato. Assim é que é. Está ou não está a valer a pena fazer gravado em vez de direto? Olha, olha, em vez de dar uma chapada numa pessoa, pode-se dar uma chinelada, assim. Não é? Protege mais a cara. Dá aqui. Temos é que ter cuidado, senão nós levamos uma solada. Se alguém nos dá um golpe. Ah, eu acho que é isto. Eu acho que é muito mais. Quero... Oi? Porquê? Já que estamos a fazer isto gravado, quero dar-vos a possibilidade de vocês fazerem perguntas. Mas desta vez eu vou selecionar as perguntas que vocês deixarem neste vídeo e irei respondê-las, algumas, no próximo vídeo que farei diretamente do meu sótão. Portanto, eu vou selecionar aqui algumas. A primeira é do Miguel. Quando é que trazes o Cristiano Ronaldo? Ora bem, é uma boa pergunta. Talvez das melhores que me fazem nestes vídeos. Quando é que eu trago alguém? E sobretudo, quando é que eu trago o Cristiano Ronaldo? É uma pergunta que faz todo o sentido, porque o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que, obviamente, tem uma vida muito ocupada, mas, seguramente, se eu o convidasse, ele aceitaria ter uma conversa comigo, de uma hora, em Algés, no meu estúdio, maluco, beleza. Só não tenho dúvidas, mas, respondendo à tua pergunta, não sei. Lembro-me do Unas participar na série Verão, Uma Aventura, já há uns 15 anos. É verdade, Paulo. Isso é completamente verdade. Eu estou lá no episódio, no Carnaval, Uma Aventura no Carnaval. Aliás, foi a primeiríssima vez, a primeira vez que apareci na televisão como ator. Aliás, se vocês pedirem muito, eu vou fazer depois um episódio só dedicado à minha participação nesta série Uma Aventura no Carnaval. Duas notas muito importantes. A primeira é, reparem, na mosca que ostento. A mosca é aquela penugem que eu tenho debaixo do meu lábio inferior. E, uma nota também, já agora, para a t-shirt, a camisa de manga curta que envergo, é minha. Ah, e reparem também nos pelos. Ah, que estou aqui a ver. Os pelinhos, olhem só os pelinhos que estão a sair da minha camisa verde tropical, que a produção pediu para eu trazer. Esta é uma produção tão boa, tão boa, tão boa, que não tinha roupa para os atores. Pronto, e é isto. Se vocês pedirem muito, eu farei depois um episódio só dedicado a esta participação memorável da série Uma Aventura no Carnaval. O gozo irónico a metade das perguntas por parte do Unes já chateia. Creio que as respostas secas respondidas a metade das perguntas e a sede de likes já comece a irritar o pessoal. E vê-se pelo número de views neste tipo de vídeos que já não trazem nada de interessante se continuarem assim. O Patrick de Sousa está muito chateado comigo. Calma, Patrick. Calma. Peço desculpa. Já não vou ser mais irónico. Nem vou ter mais nenhuma resposta seca. Por ti, Patrick. Só por ti. Eu não quero que te chatees. Repara, eu não estou a ser irónico. Não estou a ser irónico. Hoje é Natal. Quero que as pessoas se deem bem. Vocês irem desse lado. Eu aqui. Não haja conflitos. Patrick, calma. Calma. O Patrick irrita-se muito com a minha sede de likes. E o gozo irónico a metade das perguntas. Acabou. Paulo Gonçalves. Um dia, Rui Unas vai ser reconhecido como o Nicolau Brainer. Paulo, muito obrigado. Porque o Nicolau Brainer só pode ser associado a coisas boas. Olá, Rui. Sugestão para o próximo direto. Tour pelo Sótão. Reparei que tens uma escultura que araça a cabeça de Gigantone. Lá atrás. Desenhos. Pode parecer voyeurista à primeira vista. A uma primeira vista. Mas há de certeza. Pequenos objetos correspondem a pequenas grandes histórias. Sinto que seria um prolongamento da tua fase intimista, maluco, beleza. Oh, no tengo ilusiones. Estás a falar disto? É possível. Isto aqui é uma cabeça tradicional... Isto não é de medo. Uma cabeça tradicional moçambicana. Eu comprei na primeira vez que fui a Moçambique, em 1997, será? Num programa que eu fazia chamado Alta Voltagem. Eu comprei isto lá em Moçambique. É uma coisa tradicional. Isto é cabelo mesmo verdadeiro. E isto tem um nome que agora não me recordo. Isto é fantástico. Olá. Eu devia fazer uma personagem com isto. Infelizmente não cabe. Eu já puse isto na cabeça do meu puto. Isto é assustador. Mas isto podia ser uma personagem aqui, não é? E é isto, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, deverão fazê-lo da seguinte maneira. Hashtag OUNAS. Tipo, OUNAS. Qualquer coisa. Ok? Portanto, façam a perguntinha. Deixem aqui a vossa questão. Mas com o hashtag OUNAS. E a seguir, o que vocês quiserem. E eu depois vou selecionar algumas para responder no próximo vídeo. É isto. Tchau, pessoal. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.